Olá, meu nome é Ingrid Andrade, sou cofundadora da Alphigrid Martech, uma startup de soluções de inteligência artificial para o marketing. Estar dentro do programa do Microsoft for Startups tem sido um grande impulsionador de várias formas, principalmente pelo apoio tecnológico que a gente tem para desenvolver essas tecnologias, então tendo acesso a recursos como o Azure, como o OpenAI e várias outras soluções que são integradas a essas tecnologias. E a segunda forma é poder fazer parte desse ecossistema que é muito rico e permite que a gente esteja em um ambiente propício para gerar novos negócios, conhecer novos negócios e crescer ainda mais a nossa startup. Então quero agradecer muito ao Microsoft pela oportunidade de fazer parte desse programa e com certeza com essa parceria a gente vai crescer ainda mais e escalar mais dentro do mercado que a gente busca atingir. e escalar mais dentro do mercado que a gente busca atingir. e escalar mais dentro do mercado que a gente busca atingir. e escalar mais dentro do mercado que a gente busca atingir. e escalar mais dentro do mercado que a gente busca atingir. e escalar mais dentro do mercado que a gente busca atingir. e escalar mais dentro do mercado que a gente busca atingir. e escalar mais dentro do mercado que a gente busca atingir.